Um ótimo dia a você, um ótimo dia para a sua família. A graça e a paz do Senhor neste momento entram aí em seu coração por meio deste vídeo. Claro, levando sempre esperança, levando amor, levando acima de tudo a certeza de que se estamos com Cristo, somos mais que vencedores. Quero ler um texto da palavra que encontra-se em Gálatas, capítulo de número 3, verso 27, e diz assim, Os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. O texto está dizendo que aqueles que receberam o batismo, aqueles que agora receberam a Cristo em seu coração, se revestiram de Jesus. É como se estivéssemos agora tirando tudo, a nossa justiça própria, essa couraça repleta de pecado, e revestirmos agora e colocamos uma roupa limpa, uma veste de justiça vinda do próprio Deus. Sabe o que está dizendo aqui? Que eu e você refletimos a Jesus. Sabe quando você olha no espelho e aquela imagem é refletida? É exatamente isso que acontece quando estamos revestidos de Jesus. Sabe, as pessoas que estão ao nosso redor nos observando, eles enxergam a Jesus, eles conseguem ter uma ideia de quem é Cristo por meio dos seus seguidores. Por meio de suas ações, por meio de minhas ações, eles olham e pensam assim, Bom, se este homem, se esta mulher, se este jovem que é um seguidor de Jesus, ele age desta forma, é sinal que o Deus que eles servem é exatamente como eles. Se somos amáveis para com as pessoas, eles imaginarão que Cristo Jesus é um Deus de amor. Se somos ali corteses, se estamos ali prontos a servir, prontos a perdoar, eles imaginarão exatamente que Deus é um Deus de amor, de graça e perdão. Interessante nós notarmos aqui que se eu e você formos exatamente o inverso disso, formos inconstantes, se às vezes agimos com hipocrisia, aparentando ser uma coisa, quando na verdade não somos nada daquilo. Se eu e você, ao invés de estendermos a mão, criticarmos pessoas, se eu e você, ao invés de sermos honestos, agirmos com desonestidade, qual a visão que as pessoas terão do Deus que você e eu servimos? Qual é o reflexo que nós estaremos refletindo do Deus que dizemos a todos que já fomos revestidos? Por isso, é importante você e eu entendermos que a nossa conduta amável, a nossa conduta correta, honesta e justa, a despeito das circunstâncias, esta conduta, ela honra o nome de Deus. Por isso, entenda uma coisa, você é o reflexo de Cristo para aqueles que não conhecem a Cristo. Você é a Bíblia das pessoas para aqueles que não conhecem a palavra. Por isso, tome cuidado, reveja suas ações, peça poder do céu, para que realmente possamos ser homens e mulheres revestidos do poder, do amor e da graça de Cristo Jesus. Vamos orar? Deus maravilhoso, que venhamos neste momento ser totalmente revestidos pelo teu poder, mas acima de tudo, que as nossas ações sejam realmente as evidências de que estamos sendo revestidos e vivemos o amor desse Deus maravilhoso. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não se esqueça de dizer às pessoas, eu quero estar no céu com você, quero estar no céu com a sua família, queremos viver por toda a eternidade ao lado de Jesus.